Gente, olha só, nesse vídeo vou falar sobre mau humor. Eu vi uma pergunta no Instagram e eu achei interessante, porque assim, eu recebo muitas perguntas e é difícil eu conseguir olhar nas mensagens inbox do Instagram. E sempre que eu posso também eu olho aqui as mensagens do YouTube, mas eu sempre olho. Às vezes eu não consigo responder, mas tem vezes que eu passo respondendo todas. E eu achei curioso e acho que vai ajudar muita gente também. Então eu quero ler aqui esse depoimento, porque vocês vão se identificar com certeza. Você que me acompanha aqui há mais tempo, não sabe o que fazer, porque as pessoas se queixam do seu mau humor. Você quer ter equilíbrio e, enfim, tá buscando ajuda. O que será que a gente faz com isso? Você que tá entrando aqui agora no canal, seja super bem-vindo. Espero que você goste. Assim como tem ajudado muita gente, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida também. Fica comigo. Devora os vídeos aqui do canal e aproveita pra se inscrever. Lembrando, gente, que o primeiro a comentar nos vídeos que são postados às segundas, quartas e sextas, ganha uma resposta minha, que eu sempre respondo no final do vídeo. Então, se você tem alguma pergunta pra fazer pra mim, faz isso agora ou, né, 10 horas da manhã, nas segundas, quartas e sextas. Vamos lá. Vou ler pra você esse depoimento. Não é ainda a pergunta aqui do YouTube, tá, gente? É o tema desse vídeo. Cristo do bem, gostaria de assistir seus vídeos. Gosto de assistir seus vídeos no YouTube. Você passa uma tranquilidade impecável. Preciso de conselhos. Meu marido reclama muito do meu jeito de ser. Diz que sou muito estressada e ignorante. Diz que sou bruta. E isso me deixa muito triste. Porque eu queria ser mais tranquila. Queria saber conversar e falar sem ser grossa. Ele diz que não tenho delicadeza. Eu me sinto mal, pois sempre quis ser delicadinha e meiga. Muito disso é da minha criação. Minha mãe sempre foi muito estressada e nunca foi uma mulher que resolvesse as coisas com inteligência. Sempre era na brutalidade e arrogância. E eu sou parecida com ela. Nesse aspecto. Mas eu quero mudar. Não gosto de ser assim. Olha só, né? Vamos lá, né? A gente se culpa, mas deixa de conhecer a causa. E muito provavelmente a sua mãe acabou deixando passar. E aí fica com fama de chata, de grossa. É preciso que você mostre pro outro que tem um fundamento, né? Existe um motivo pra isso tudo. Muito provavelmente você tenha agarrado mais coisas do que deveria. Então, eu tenho a voz ponderada, aprendi isso com o tempo, mas todas as vezes que eu me comprometo com mais coisas do que eu suportaria, acontece também de ficar irritada, de ficar menos agradável. E quando eu identifico isso, eu tô sempre corrigindo e à medida que eu corrijo, eu dou mais um passo adiante. E é isso que você tem que fazer, porque isso é superação. Então, você tem que se perceber, você tem que aprender a se operar. Eu sempre falo durante as consultas, os atendimentos comigo, que o maior desafio tá em conseguir se operar, né? Porque a gente precisa saber controlar a si mesmo e não ficar descontrolado. Fugir do controle, né? As coisas controlarem a gente. Então, quando eu, por exemplo, não estou bem e começo a ficar um pouco mais desagradável, eu avalio o que é que tá acontecendo no meu entorno. E sempre há o motivo. E o motivo é o excesso. Sobrou mais coisas pra mim. Eu estou me esforçando e talvez, né, não haja a equivalência que eu mereceria. Então, eu corro atrás desse prejuízo e faço acontecer. Eu vou ficar bastante incomodada dois, três dias corrigindo isso, mas depois eu vou ter resultado. Então, por exemplo, você tá trabalhando, você tá fazendo suas coisas, você tá se dedicando. Você deixa algumas coisas prontas pra vocês em casa e tal. E aí, quando você chega em casa, você vê que o outro não contribuiu pra manutenção daquela ordem. Você consegue estabelecer uma rotina pra facilitar, né, a gestão dessas tarefas. E o outro vai lá e contribui pra que você gaste ainda mais tempo. Ou seja, você tem, né, o seu papel ali pra cumprir, enfim, seus deveres e coisa e tal. E ao invés do outro colaborar, pelo menos preservando a ordem, eu tô dando exemplo com a casa, tá? E tem muitas outras coisas também. Às vezes, até alguns combinados que vocês fazem. Que é bem cansativo a gente ter que repetir novamente, né? O simples fato de ter... Até mostra, mostra, gente, pros maridos esses vídeos. Os maridos também que me acompanham aqui no canal, dá uma olhada nisso. Eu, o simples fato dos meus filhos colocarem no escorredor de louças os talheres de ponta cabeça é suficiente pra me deixar desagradada. Porque eu já falei uma, duas, três vezes. Parece que não, mas quando eu vou pegar, aquilo desmancha de um jeito, desmonta tudo, cai. E eu fico mais tempo pra pegar os talheres e colocar ali no porta-talheres. São cuidados que, se a gente percebe que eles têm, a gente fica satisfeita. Dá um bem-estar danado. Vou dar um exemplo. Essa semana mesmo, eu acho que eu deixei os meus filhos bem desconfortáveis, né? Eu brinco que acho que eles ficam até doentes quando a gente começa a pegar mais no pé, né? E quando eu percebo essa falta de equivalência, eu vou atrás. Eu quero justiça. Eu disse pros meus filhos outro dia, porque você acha que isso é mais especial que eu quando você deixa uma garrafa de suco vazia do lado da lixeirinha da cozinha e não jogou na lixeira grande? Na área de serviço? Quer dizer, eu sou diferente de você, né? Eu não sou tão especial, porque se você tá deixando pra mim, é porque você se sente diferente, né? Mais especial. Então, não é justo isso. Eu falo. Eu tiro foto na cozinha, por exemplo, quando eu deixo a bancada limpinha, né? Eu mostro, olha, eu deixei limpinho aqui pro próximo chegar, né? Encontrar limpo, mas também deixar limpo pro próximo. Pra mim, né? A gente tem que manter a água na geladeira, né? A garrafa de água. Isso me desagradava demais. Quer dizer, eu encho de água e o próximo vai lá e não completa de água. Então, são coisas no dia a dia que vão te deixando muito descontente, muito insatisfeita. Porque você, ali no seu íntimo, você entende que não há consideração. Ninguém se importa, então, com você. Ou seja, as pessoas estão te sobrecarregando. Estão abusando. E quando a gente começa a viver um relacionamento abusivo, a gente não fica bem-humorado. Então, é preciso descobrir o que é que tá acontecendo. Quais são os excessos pra você começar corrigindo. Vai adiantar só, ai, eu quero ser boazinha. Como é que você vai ser boazinha assim? Desculpa. A minha recomendação é que você nem seja tão boazinha assim. Até que todos respeitem e tenham mais consideração por você. E não é só marido. Filho também. Pessoas que circunam na sua casa também. Não tem ninguém que vem aqui na minha casa e deixa um prato sujo pra eu lavar. Ai, que gostoso. A Cris faz coisas legais. A Cris recebe bem. Recebo bem. Mas recebo de novo se deixar o seu copo lavado, o seu prato. Se não, você vai deixar pra mim? Você é diferente de mim? Né? Então, veja bem. É preciso estabelecer quais são as regras do jogo. Como eu disse, eu tiro foto. Epa, peraí. A gente combinou uma coisa. Olha como tá esse escorredor da cozinha, da pia. Tem até panela em cima. O negócio tá precisando de uma montanha, né? Se eu vou mexer ali, desmorona tudo. Quer dizer, eu cheguei de manhã, gente. Eu cheguei de manhã pra tomar meu café da manhã e vejo aquilo? Ah, que bom dia é esse? Né? Às vezes o fulano deixou um copo dentro da pia. Por que que ele deixou esse copo na pia? Ele fazia a mãe dele de quê? Né? Não existe, não existe. Você não deixa isso nem pra pessoa que trabalha da sua casa, de um dia pro outro. A gente tem que se transformar cada dia em seres humanos melhores. O grande desafio hoje em dia não é formar o melhor, um dos melhores executivos, né? Pra você encaminhar seu filho, um dos melhores profissionais na área da saúde, um dos melhores esportistas, ou você ser um dos melhores profissionais e coisa e tal, né? Com medalhas. O grande desafio hoje é a gente se tornar um dos melhores seres humanos. E é isso que você tem que conversar com a sua família. Eu não me sinto bem. Tem alguma coisa errada aqui que tá provocando essas sensações em mim. Daí você vai falar que você tá ficando parecida com a sua mãe? É porque, muito provavelmente, você se aproxima hoje de situações muito parecidas com as que ela enfrentou na vida. E antes não. Antes você não era assim porque você não tinha esse contato. Então, agora está acontecendo isso. Então, mexa na sua rotina. Não é justo que você fique com a sobrecarga. Que só você não tenha direito a intervalos, a café da manhã, almoço, lanche, jantar. E é seu de direito. Eu disse pros meus filhos, poxa, né? Aqui em casa, a pessoa que menos fica doente, graças a Deus sou eu, né? Por quê? Porque eu tomo meu café da manhã e eu almoço. Então, assim, café da manhã e almoço, você já pulou e vai pra tarde, come mal, a noite, enfim, você tem grandes chances de ficar com a sua imunidade baixa e daí ter um monte de coisa. Veja bem, você não tá chata por acaso. Muito provavelmente você anda prejudicada por conta de excessos e também inequivalência de esforços, de cuidados. Você muito provavelmente tá colocando energia demais e tá recebendo de menos. Então, de repente, você também tem que avaliar e colocar menos, distribuir, dizer que você não tem competência pra lidar com aquilo. Seja justo também, né? Veja o que o outro faz. Como que seria isso, né? Qual seria a equivalência disso tudo? Você vai aprender e eu tenho certeza que depois que você conseguir melhorar a rotina, definir quais são as regras do jogo pra esse casal, né? Quem faz o quê? Quais são as funções de cada um, né? Nós dois temos o mesmo nível de utilidade nessa relação e com os filhos também. A sua vida vai mudar e você vai ter um padrão de maturidade muito admirável e a sua voz também vai mudar. Agora, se você percebe que isso passa do ponto, você se torna uma pessoa extremamente agressiva, é bom você procurar ajuda também clínica. Porque, de repente, pode haver alguma coisa que a gente não saiba, né? E só o médico pode identificar. Mas experimenta primeiro fazer isso que eu tô falando, tá? Então, beijo no coração de... Ah, gente, vamos lá, vamos pra pergunta. Eu vou responder a pergunta de quem? De você, né? Que foi um dos primeiros a comentar. Vamos lá. Cris, eu gostaria de ser respeitada, considerada como ser humano. O que devo fazer? Me ajuda? Bom, esse vídeo foi pra você também. Olha só que coincidência, né? O respeito começa por você mesma. Se você não impuser, ninguém vai fazer isso por você. Um beijo e até logo mais.